A Receita Federal espera arrecadar do Imposto de Renda aproximadamente 28,8 milhões de declarações. Faltando poucos dias para finalizar o prazo, que será dia 30 de abril, foram recebidos mais de 17 milhões. Algumas mudanças foram feitas para declarar. O contador explica essas alterações e ressalta a importância de antecipar a declaração e não deixar para cima da hora. Verificando o novo sistema do Imposto de Renda, o que se percebe é que a Receita está começando nesse ano a implantar modificações para os próximos anos essas modificações serem obrigatórias. Por exemplo, o que mudou? Você declara lá que você tem um veículo, um automóvel. O que eles estão pedindo que não pedia antes? O número do Renavan. Você diz que você possui um terreno. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo inscrição imobiliária, os quantos metros quadrados possui esse imóvel e assim por diante. Esses detalhes eles estão pedindo que até então isso não era pedido anteriormente. Porém, essas informações por enquanto são facultativas e não obrigatórias. O que mudou que pode dar algum impasse na declaração também é que esse ano os dependentes a partir de 8 anos são obrigados a ter o CPF. Até então era 12 anos, então agora baixou um pouco essa idade para 8 anos e no próximo ano qualquer dependente de qualquer idade ele vai ter que ter o cadastro na Receita Federal através do número do CPF. Então essas mudanças, na minha opinião, não afetou tanto assim os contribuintes terem atrasado a entrega. É aquele velho costume de deixar para a última hora, isso causa problemas. O contribuinte que deixar de fazer a declaração do imposto de renda receberá multa de R$ 165,74 e a máxima é de 20% do imposto devido. O contador ainda explica que o débito pode aumentar. A multa para o contribuinte que não declarar o imposto de renda no período devido é de 1% no mês calendário de atraso, então quanto mais cedo entregar melhor. A multa mínima é de R$ 165,74 e a máxima é até 20% do valor do imposto. Então, além da multa, a pessoa ainda cai na malha fina, tem todo o problema com a receita e esse valor, na verdade, pode virar uma bola de neve depois. Porque depois tem, sobre o valor do imposto, ainda que não foi recolhido, tem multas, juros e assim por diante. Após a finalização da declaração do imposto de renda, a dica é se organizar para o próximo ano e não ter imprevistos. O contribuinte que ainda não entregou, é bom se certificar todas as documentações que ainda estão faltando. Se, caso ele terceirize esse trabalho com o contador, é bom pedir para esse contador dar uma última verificação nessas documentações, se falta alguma coisa, para evitar qualquer tipo de erro que pode levar o contribuinte para a malha fina.